Olá pessoal tudo bem? Bem vindo a mais uma videoaula do Junior Essa videoaula vai ser uma videoaula do CSS Mas antes de começar essa videoaula Vou mostrar ai a loja Yakuza .lookhost.net O jeito que ta ficando a nossa loja Ainda não esta terminada Ta? Nossa loja ta ficando desse modo Beleza? Então Hoje Eu vou ta mostrando pra vocês ai Um pouco sobre o básico De CSS Ta com Linkar o CSS O basicão de CSS mesmo Então Mostra pra vocês ai Vamos criar um documento HTML Solvar esse documento com index.html Aqui na minha pasta CSS Vou criar um documento CSS Vou salvar Como estilo .css Vamos Já linkar esses dois aqui Aqui através Vou criar um link href estilo .css do 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 rel vai ser o style hat e vamos colocar do tipo text css, já ta linkado o nosso css com o nosso estilo css com o nosso index.html, vou criar aqui um body, esse body vai ter um background color, a fonte vai ser arial, e a fonte family vai ser esse aqui, a fonte size vai ser 36, vou fechar isso aqui, voltando ai, a gente já criou um arquivo css, vamos só colocar ali dentro aqui, vamos vir aqui no meu, na pasta css, vamos abrir o meu index, olha ai, meu background, ou se eu vim agora no body, deixa eu vim aqui no meu dream with, deixa eu vim aqui no body, digitar vídeo aula de css, vou salvar, e vou atualizar, olha ai, já ficou grande, repare aqui pelo css, então se eu vim aqui no css, vou apagar esse aqui, tá, vou salvar, vamos ver se vai mudar em alguma coisa, falei mudou, então se eu vim aqui no css e colocar o color, aqui vou colocar um color azul, todas as cores que eu for colocar no meu css, vão ficar azul, tá, deixa eu mudar a linha aqui no meu dream with, vou colocar aqui no meu index, vídeo aula de css, professor júnior, vou alinhar esse aqui, alinhe, oita, ó, no meu dream with, é fácil que eu posso só vir aqui no design e vir aqui, aonde, 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 espere, aqui, aqui, eu já alinho ele no centro, tá, coloquei atrás da armandilha line, aqui no centro, tá, então deixa eu atualizar aqui, eu já coloquei ele no centro, ok? Então, criei meu background pelo css, aqui ó, investi css, então, agora vou criar uma tabela aqui embaixo, não, vamos encerrar essa aula, então, eu vou fazer o seguinte, aqui no body, eu coloquei esse código aqui ó, então, tudo que eu disse que tá no body, vai aparecer aqui no módulo, presta atenção, vou colocar um br aqui, br, é, vou colocar aqui, é, formado em manutenção de computadores, b, br,ійсь, b,ps, b Porf, já, ele sempre vai colocar num meio, os meios, e tudo na mesma, na mesma, fonte. Que foi a fonte, areal que a gente coloca aqui no css. Foi a fonte, areal, tá? do tipo, se eu colocar aqui, Cinquenta Cinquenta pixels Ele vai aparecer maior ainda Olha ele Beleza? Pessoal, então Fiquem com Deus que eu tô saindo E depois vamos aprender Mais coisas sobre CSS Tchau, tchau Ah, esqueci de uma coisa Me adicionei no MSN Ou Ou Meu Gmail Júnior Aí Adicionei no MSN Como é que tá Se você quiser saber como é que tá Andando na loja Como é que estamos Fazendo Ou Faz dicas mesmo Vocês podem também Ir no e-mail No meu Skype Não Me sigam no Twitter Também Não, deixa quieto Eu também Tô sem e-mail doido hoje Beleza, pessoal? Então Essa foi Mais uma videoaula do Júnior Adicionei no MSN Tchau, tchau 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 Tchau